E aí, bonitos? Beleza? Eu venho por meio deste ensiná-los a responder qualquer pergunta em inglês. Bora! Bom, mas antes disso, já vai deixando o seu like democrático. Você sabe como funciona aqui no canal, né? Você deixa o seu like agora no início e se até o final do vídeo você não entender absolutamente nada que eu disse, se tudo que eu disser aqui não fizer diferença no seu inglês, você pode pegar seu like de volta. Tudo bem, eu deixo. Aqui a gente trabalha sim, democraticamente. Gente, é o seguinte, não temos aqui uma super iluminação, uma super produção, porque eu não estou no estúdio. Estou em casa e eu espero que essa bateria não acabe, entendeu? Porque se a bateria acabar, ferrou. Eu realmente espero que dê tudo certo, gente. Bora lá! E eu já tinha comentado sobre isso lá no Instagram da Inglês Compartilhado. Então, se você já estava lá, você já assistiu a live transmissão ao vivo que eu fiz há duas semanas e eu resolvi eternizar este assunto fazendo um vídeo, porque é uma coisa muito útil, não é mesmo? É mesmo. Então, gente, primeiro de tudo é pensar que não vai acontecer nenhum tipo de mágica. Você precisa fazer a sua parte, tá bom? Não é mágica. Não tem como. Mas eu vou te dar algumas dicas aqui pra que você consiga realmente responder qualquer pergunta em inglês. Yes! Então, a primeira coisa que eu tenho pra te dizer é o seguinte, a sua resposta, ela não surge do nada. A sua resposta surge a partir de algo que lhe foi perguntado. Descobri a América agora nesse momento. Mas, gente, é o seguinte, isso parece ser óbvio, mas às vezes, quando alguém pergunta alguma coisa pra você, você quer responder do nada, você quer que a resposta surja da sua mente do nada por uma mágica ou milagre, mas isso não acontece. A sua resposta começa exatamente na pergunta que lhe foi feita. Como assim, teacher? Isso parece óbvio, mas deixa eu te mostrar um ponto de vista diferente. Em inglês, é basicamente um jogo de palavras, quando a questão é pergunta e resposta. Jogo de palavras. Quando você aprende a jogar esse jogo, pronto. E é isso que eu quero te ensinar a fazer aqui nesse vídeo. Yes? Yes! É o seguinte, galera. A pessoa vai te perguntar alguma coisa, e a primeira coisa que você tem que fazer é identificar que tipo de pergunta é essa. Porque depois que você conseguir identificar o tipo de pergunta, aí sim você começa a bolar a sua resposta. Existem dois tipos de perguntas que a gente vai considerar aqui nesse momento. Um grupo se chama WH Question e o outro grupo se chama Yes No Question. É o seguinte, pra cada grupo você vai formular um tipo diferente de resposta. A partir do momento que você identifica esse grupo, você vai começar a bolar a sua resposta. Da seguinte forma, caso a pergunta esteja no grupo WH Question, você vai dar uma informação. Porque toda pergunta pertencente a esse grupo pede uma informação. Ok? E como assim eu vou dar uma informação? Depende exatamente do WH que for usado na pergunta. Você já conhece o grupo What, When, Which, How. O How ele não começa com WH, né? Mas ele se comporta como tal, então ele entra no grupo também. Então, existem outras palavras também, você já deve conhecer ou não. Mas enfim, cada um deles pede uma informação, né? Você sabe que o What, acredito que você saiba que o What, ele pergunta o que ou o qual. Who, quem, when, quando, né? Quer saber quando algo aconteceu. Where, quer saber onde algo aconteceu. Tem a ver com localização, tem a ver com lugar. Então, cada WH tem uma informação a pedir, ok? Gente, eu tô falando um pouco rápido por dois motivos. Eu já falo rápido, naturalmente. Eu estou com extremo medo da bateria acabar e eu não conseguir concluir o vídeo. Então, qualquer coisa, vocês podem, na configuração do vídeo, desacelerar o vídeo. Yes! Vocês podem fazer isso. Algumas pessoas não sabem. Então, o que eu tô querendo dizer é que esse grupo WH sempre vai pedir uma informação. Ok? Guarda isso que eu te falei agora. E o outro grupo, yes or no, ele vai pedir a sua posição, seu posicionamento, sim ou não. Então, uma característica muito forte das perguntas com WH é justamente começar com WH, né? Elas começam com WH. Então, você pode pensar numa pergunta clássica. What's your name? What's your name? É uma pergunta que muita gente conhece e tá no grupo do WH, porque o What está pedindo uma informação. Agora, a característica forte da pergunta de yes or no é começar com um verbo ou então com um verbo auxiliar. Eu separei aqui três perguntas pra cada grupo, né? Básicas, intermediárias e avançadas pra te mostrar como você realmente consegue responder qualquer pergunta em inglês. Qualquer pergunta a partir dessas dicas que eu vou te dar. Yes! Então, como eu tava dizendo antes, a sua resposta não surge do nada. Você precisa entender o que foi falado, né? Então, muitas vezes, a sua dificuldade de responder as pessoas não tá no seu speaking, tá no seu listening. Porque você não entendeu o que te foi perguntado e aí você quer adivinhar o que te perguntaram ou você quer viajar pra tentar entender o que foi perguntado e aí você já se perdeu. Porque quando você se perde na pergunta, você não consegue se encontrar na resposta, né? Isso aí vai pro seu Facebook. Essa frase agora foi profunda. Só que não. Só que não. Mas isso é muito real. Se você se perde na pergunta, você não consegue se encontrar na resposta. Isso é fato. Agora, a gente vai continuar com as dicas, né? A primeira coisa que você precisa fazer é identificar qual tipo de pergunta ali foi feita. Se é a WH ou então se é yes or no question. Ok, feito isso, agora a gente precisa saber o que vai ser feito na resposta, né? Se você vai dar a informação ou se você vai dar o seu posicionamento. E aí, gente, o resto da pergunta, você só organiza, né? Reorganiza, altera o que tiver que alterar e repete tudo. Como eu falei, né? É um jogo. E quando você aprende a jogar esse jogo, ok. A partida tá ganha. Porque você só vai precisar mesmo reorganizar as palavras na frase. Vai precisar alterar algumas coisas e também repetir o resto. Quando eu digo reorganizar, é porque algumas palavras mudam de lugar, né? Naturalmente, a gente sempre fala o sujeito, depois o verbo e o resto da frase, o complemento da frase. Então, por isso que tem que reorganizar. Porque a gente sabe que as perguntas de as ou não em inglês, elas são ao contrário. Começa com o verbo, depois o sujeito e depois o resto da frase. Então, você precisa reorganizar isso. Bota o sujeito, depois o verbo e o resto da frase. Quando eu digo alterar, isso quer dizer que se a pergunta foi feita com you pra você, você fala eu. Se alguém pergunta alguma coisa pra mim e fala Hey, how are you? Eu falo I am, né? Se a pessoa pergunta você, você responde eu. Isso que eu chamo de alterar. Alterar algum pronome ou outro. Alterar pro plural se for necessário. Fazer a conjugação verbal necessária. Esse tipo de alteração. E depois repetir aquilo que não precisar mexer, né? Nem alterar e nem organizar. Apenas repetir. Eu vou te dar os exemplos aqui. Pra isso, gente, vocês precisam ter a mínima intimidade com o idioma, né? A mínima intimidade. Então, não quer dizer que você sendo básico, você vai responder qualquer pergunta do avançado. Não faria sentido algum. Então, você consegue sim responder qualquer pergunta de acordo com o seu nível. Se você é básico, você vai conseguir responder qualquer pergunta do básico a partir dessas dicas. Se você é intermediário, você vai conseguir responder qualquer pergunta a partir dessas dicas. E avançado também, pro seu nível, qualquer pergunta a partir dessas dicas. Acontece que você pode ser feliz em um nível um pouco acima, né? Você é básico e consegue responder alguma coisa do intermediário. É possível também. É possível. E também com essas dicas, não quer dizer que você vai se tornar um robô, sabe? Ah, então eu vou me tornar um robô da língua. Eu só preciso organizar, alterar, repetir. Vai ficar robótica a minha resposta. Não, isso não quer dizer isso, né? Essas dicas, elas são pra aquelas pessoas que são inseguras na hora de responder alguma coisa. Elas não têm domínio do inglês, sabe? Então, se você estiver mais à vontade, se você já estiver se sentindo à vontade, você pode fazer isso e acrescentar outras informações na sua resposta. Pode ir além daquilo. Mas isso é pra que você não se perca e realmente consiga responder o que lhe foi perguntado. Porque não existe sensação pior do que alguém te perguntar algo e você ficar completamente paralisado sem saber o que falar. Isso é muito ruim, né? Tratando-se de idiomas e tudo mais. Então, vamos lá. Eu tenho aqui três frases. E eu vou aplicar agora nessas frases exatamente o que eu falei pra vocês. A identificação, a organização, reorganização, alteração e repetição. Bora lá. A primeira frase que eu tenho aqui é a clássica What's your name? Se alguém te pergunta What's your name? Você já consegue identificar que essa pergunta começou com WH. Ou seja, WH question. Uma coisa muito importante, gente. WH question. Tá dizendo aí que isso é uma coisa sobre question. Ou seja, o WH, ele não se repete na sua answer. Ele não repete na resposta. Ele só fica na question. Ele tá ali naquela pergunta pra dizer qual é a informação pedida. Ok? Então, What's your name? Você vai informar o AL o nome. Porque o WHAT quer dizer justamente isso. Qual ou o quê. Sabemos. Então, pegando essa pergunta clássica como base, vamos pensar em What is her name? What's her name? A gente vê que, além do WHAT, a gente tem mais três palavras, né? Is her name. Então, eu já disse que o WHAT, ele fica na question somente, ele não vai pra resposta. Agora, eu preciso reorganizar, alterar e repetir o resto da frase, né? Dependendo da frase, você não vai precisar fazer todas essas coisas. Isso vai variando. Você vai sentir como isso acontece. Yes? Yes. Então, her name is Sophia. What is her name? Her name is Sophia. Is she Sophia? Essas perguntas são do básico, ok? Is she Sophia? Quando eu pergunto isso, a minha pergunta começa com um verbo. Eu consigo identificar isso, então, como uma yes, no question. Pronto. Eu tenho que dar, então, meu posicionamento e não uma informação. Qual é a minha posição quanto a isso? Is she Sophia? Meu posicionamento é yes or no. Yes, she is Sophia. No, she isn't Sophia. Então, eu só disse sim ou não e repeti o resto da frase reorganizadamente. Coloquei na negativa quando foi necessário ou deixei na positiva quando foi necessário também. Então, se a pergunta é is she Sophia, eu posso dizer she is Sophia. She is Sophia. Ou então, she is not Sophia. Acrescentando not no is, né, para que a gente forme a negativa. Isn't. Isn't. Sujeito, verbo, resto da frase. Sujeito, verbo, resto da frase. Sujeito, verbo, resto da frase. Eu digo resto para não ficar usando muitos termos gramaticais. Algumas pessoas não estão familiarizadas com isso. Então, como eu disse, né, essa é a ordem natural. Sujeito, verbo, resto da frase. Então, nesse caso, eu só precisei mesmo reorganizar e repetir todo o resto. Agora, essas perguntas são do básico. Se você é do nível intermediário, você achou isso muito fácil. Então, agora, bora para a pergunta de um nível mais inter, né. Let's go. Ok. Who would like to go with me? Who would like to go with me? Se alguém te pergunta isso, who would like to go with me? Bom, você consegue identificar que no início da pergunta tem o who, que é um wh question. Qual é a informação que esse who pede numa frase? Isso é sobre pessoas, né. Ele quer saber quem. Então, who would like to go with me? Who would like to go with me? Você vai pegar e vai dar essa informação. Vai dar o quem na sua resposta. Vai dar essa informação. Josh would like to go with you. Então, você repara que eu repeti praticamente a frase inteira. Só alterei o me da pergunta para o you da resposta. Obviamente. Então, Josh would like to go with you. Houve aí uma repetição e uma alteração e eu respondi a informação que foi pedida na pergunta. Então, vocês percebem que é uma coisa realmente básica. Você só precisa treinar para se familiarizar com isso. E se eu não tivesse entendido a pergunta, eu não teria, talvez, a facilidade que eu tive para responder. Ok? E agora uma outra pergunta. Would you like to go with me? Would you like to go with me? Se alguém te pergunta isso, você já vê que a pergunta começou com would. Would you like? Would you like to go with me? Ou seja, consigo identificar isso como uma yes, no question. Beleza. Qual é o meu posicionamento diante disso? Yes or no? It's up to me, né? Eu que sei. Yes, I would like to go with you. I would like to go with you. E se fosse negativa? I wouldn't like to go with you. Então, a gente vê que nessa pergunta também, só houve mesmo uma repetição e alteração do me para you. Bem tranquilo também, né? Então, entender a pergunta te faz ter facilidade na resposta. Então, de repente, o que você precisa treinar é o seu listening para que você consiga falar. E não o seu speaking para que você consiga falar, né? Porque é aquela história. Você vai aprender a falar falando. Mas uma coisa está atrelada à outra, né? Indiscutivelmente. Porque você precisou ouvir para depois responder. No caso de diálogo, né? E agora, a pergunta do nível mais avançado, né? Porque se você também for avançado, todas essas foram muito fáceis para você. Mas acontece, gente, que às vezes, mesmo a pessoa estando em um nível avançado, se confunde um pouco na hora de responder perguntas básicas. Isso acontece. Vamos lá. Where have you been? Essa pergunta é bem curta, né? Where have you been? Essa é a pergunta da vez. Bom, where, consigo identificar como um WH, certo? E ele quer saber sobre localização, lugar. Where have you been? Bom, como que eu poderia responder essa pergunta? I have been abroad. I have been abroad. Essa é a minha resposta da vez. Where have you been? I have been. Olha toda a repetição aí. Where, que é WH, ele só ficou na question. mesmo, né? Ele não foi pra minha resposta. O resto eu repeti e dei a informação que o WH pediu, né? Where have you been? I have been abroad. Simples assim. Então, uma outra pergunta, também do avançado, é... Have you been abroad? Have you been abroad? Bom, essa pergunta não começa com o WH, então eu posso entender que é uma pergunta de yes ou no. Vou dar meu posicionamento, né? Meu sim ou meu não. Yes, I have been abroad. No, I haven't been abroad. Eu repeti praticamente tudo. Só organizei a minha frase, né? Have you been? I have been. Have you been? I have been. Alterei o you pra I, porque eu estou respondendo sobre mim. I have been abroad. Então, ouve aí nessa resposta uma reorganização, alteração e repetição. Gente, é um jogo. Você precisa saber fazer isso. Identificar, reorganizar, alterar e repetir. Quando você consegue dominar essas habilidades, você vai conseguir responder qualquer pergunta em inglês de acordo com o seu nível. Acredita em mim. Mas não acredita apenas, sabe? Coloque em prática também pra você ver a mágica acontecendo. Quer dizer, mágica não, né? Porque lá no início eu disse que não era mágica. Você entendeu o que eu quis dizer, não é mesmo? É mesmo. E é aquela coisa, gente. Quanto mais vocês treinam, mais familiarizados com isso vocês vão ficar mais dinâmico. Vai ficar o seu tempo de resposta, né? Pra pessoa não te perguntar e você ficar... Ahn... Vegetando. Então, treina bastante isso. Pode ser sozinho mesmo. Você pega as perguntas em algum lugar e vai respondendo, vai respondendo. Você consegue fazer isso sozinho. Você consegue. Consegue. Você consegue. Yes, you can do it. Então é isso, bonitos. Eu realmente espero que vocês tenham conseguido compreender essa linha de pensamento. E que vocês consigam colocar isso em prática o mais rápido possível. Já dá pra sair fazendo isso, né? Então esse vídeo acabou. Você já vai pegar uma série de perguntas e vai praticar pra ver se tudo isso que eu disse faz sentido. E faz. Tá bom? Eu espero que assim como fez sentido pra mim, faça sentido pra você também, né? Porque isso não é uma verdade absoluta. É um ponto de vista que eu tô te apresentando. E aí você pode aplicar no seu inglês ou não. Então eu espero que você realmente tenha curtido e gostado desse vídeo. Deixe o seu like aí, tá bom? Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que tem uma dificuldade de responder coisas em inglês. A vida dele vai mudar. A vida do inglês dele vai mudar a partir de você. Olha que amigo legal você é. Olha que amigo legal você é. E a gente se vê no próximo vídeo ou nas redes sociais da vida. Beijo. E aí bateria? Quem é que manda aqui nesse negócio? É você que manda ou sou eu que manda? Que manda que consegui gravar o vídeo. Aqui gente, coisa mais linda dessa vida de mamãe. A bateria tá acabando. 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 A bateria tá acabando.